Oi tudo bem e vamos para mais uma receita aqui no canal hoje vou te ensinar como fazer essa deliciosa cocada de forno para essa receita você vai precisar de duas caixas de leite condensado 400 ml de leite 3 ovos 2 colheres de margarina e 500 gramas de coco seco ralado no liquidificador coloque o leite e os ovos bata um pouco Acrescente a manteiga e o leite condensado Bata mais um pouco Coloque em uma vasilha Acrescente o coco e misture Eu estou utilizando 500 gramas 2 copos Para assar você vai utilizar uma assadeira ou forma Coloque a mistura na assadeira E para finalizar coloque um pouco de coco por cima Leve para assar no forno em banho-maria Quando começar a dourar retire do banho-maria e deixe assar mais um pouco até ficar bem dourado Esse processo é importante para que a sua cocada não queime E está pronta Você pode servir em temperatura ambiente ou gelada Deixe esfriar e coloque na geladeira Ela fica mais consistente e mais saborosa Lembrando que você também pode fazer de outros sabores Essa eu recomendo Você irá amar Se você gostou Curta, deixe seu like Compartilhe Você que ainda não é inscrito Inscreva-se Para receber minhas próximas receitas Beijos Fiquem com Deus E até a próxima E até a próxima